Sejam bem-vindos ao Bota pra Correr São Paulo Eu vim a São Paulo só pra isso Tá começando mais um programa com a metragem Bora! Música 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 Vamos desenrolar e vamos correr. Rua fechada. Rua fechada. Estrutura de prova que a Escom montou hoje para o nosso treino. Bacana, né? Tem água, inclusive, ó. Isso aqui tá no kit. É um copinho de borracha retrático para poder não ter gasto de plástico. Vambora. O treino tem estrutura de prova, tem marcação de percurso. Vamos mostrar então aqui, ó. O copinho em ação, ó. Esse é o copinho. Muito bem. Só depois eu boto e levo o lixo fora. É legal. O copinho é bom. É bom. Eu não vou usar porque 7km do seu PBA tá ferrou. Não tem sujeira. Muito bacana. Muito bacana. Bom dia, guerreiro. Bom dia, frio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Domingos, temperatura muito agradável em São Paulo. Bom dia. No Rio, difícil pegar uma temperatura dessa. Temperatura agradabilíssima para correr. Praça da Sé. Agora sim eu consegui uma guia turística de verdade. Aqui, ó. São Paulo. Ju, nós estamos aonde agora? Fala aí. Parte do colégio. Parte do colégio. À sua direita. Ó. Bacana, hein? Bacana, né? Como é que é a história? A cidade nasceu aqui? Eu? Não. A cidade nasceu aqui? Sim. A cidade nasceu aí. Aí, assim, pra falar com mais propriedade, eu vou pedir pra você procurar a Paula de São Paulo. A Paula não tava falando com a gente lá mais cedo. Mas sim. A cidade nasceu aqui. Ali é o famoso impostômetro. Gente, é absurdo. Já vi várias vezes pela televisão. Nós estamos hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulherada. Quanto de imposto nós já pagamos? Ó. Bi. Bilhões. Bilhões. Tá? Não são mil, nem milhões, não. São bilhões. Pra ter ideia de quantos meses você trabalha só pra pagar imposto, o impostômetro te mostra e te assusta. Aquele relógio ali é de ouro, que é o Largo do São Bento. Pelo pessoal, esse relógio nunca atrasa. Só que é o Largo do Francisco, eu já passei aqui a pé, seguindo ali um pouquinho pra trás, é a 25 de março, e aqui, como é que chama esse viaduto aqui mesmo? Que é o viaduto do Santo Virgênia. Pouco famoso, né? Geralmente a gente vê muitas imagens aqui de filme, ver muitos artistas de rua. Exatamente. É que só passa o pedestre, maravilhoso. Viaduto de gente. Viaduto de gente. Tem muita história, muita história, muito bonito. Eu já vi várias vezes as imagens aqui. É a minha quarta vez em São Paulo, tá, gente? Então, eu procuro conhecer muita coisa que eu vejo pela televisão. É muito bonito. E lá embaixo é uma cidade que nunca para. Praça da República, gueturística, que é a Praça da República, certo? Que é a Praça da República, ali na frente rola uma feirinha, todos os domingos, acaba montada já. Tem pastel, caldo de cana? Cara, deve ter, né? Mas aqui não tem isso em São Paulo. Só pode ter pastel, caldo de cana. Tem que ter. E esse prédio diferente aí, ó? Você conhece esse prédio diferente? Esse é o famoso edifício Itália. É? Certamente você já ouviu falar desse prédio. Esse prédio alguma vez na sua vida tem o terraço Itália nele. Alguma vez você já ouviu falar com isso aqui, ó. Vamos lá, já temos 4 e 600 de treino. É um eterno sobe e desce. Área central de São Paulo. Vambora. Teatro Municipal. Lembra muito o Teatro Municipal do Rio. Arquitetura. E tá ouvindo esses gritos aí, ó? É porque a chegada do trem é lá atrás, ó. Mas temos que dar uma voltinha aqui sem empurrar o percurso, certo? Sem roubar. Sem roubar. Até porque o GPS marca. Falta pouquinho. Tem 5, 700. É alguém que quer escorrer mais, né? Só dar uma voltinha aqui. E já chega. Tá um belo o passeio. Belo o passeio por São Paulo. Vambora. E aqui? Eu ainda não vim aqui. Vocês conhecem? Aqui é a famosa galeria do rock. É. A galera vem muito pra cá. Quero vir com o tempo. Porque eu sempre venho na correria pra São Paulo. E não dá tempo de fazer nada. Só em expo e correr. Mas eu quero vir em passeio com calma. Bora. Em 2019, eu mostrei na meia isso aqui, ó. São João. Ipiranga. Esse deve ser um dos cruzamentos mais famosos do Brasil. Não é nem de São Paulo. É a Ipiranga com a Avenida São João. Que tem a música famosa. É. E já estamos voltando. O trecho inicial. Olha o edifício antigo. O Banestado ao fundo. Não sei se vocês conseguem ver. Com a bandeira de São Paulo. Salvo engano. É o segundo maior prédio da cidade. Tivemos uma aulinha lá. Antes de começar a correr. Mas eu quero fazer todo o tour aqui. Guiado pra poder conhecer. Tem muita história. Vale a pena. Em qualquer cidade, inclusive. Pra você poder conhecer melhor. Acho que correr é a melhor forma. Vamos chegando ao final. Ju, muito obrigado pelo serviço de guia que você prestou pra mim. Valeu pela companhia, hein. Pra todo mundo. Você e a Cátia. A Ju salvou o vídeo. Agradeço a ela. Estamos chegando. Até o final. Ademir, vem comigo. Bora. Até o final de volta. Até o final de volta. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Fim de papo. Não tem nem de chegar. Muito bacana, muito bacana. Valeu, treino. Ó, o treino pagou. Foi pela... Pela Santa Cruz de São Paulo. Fivemos 7km. Foi com falta de treino. Molezinha. 27. Hoje eu ia para o treino, mas... Aqui na Cátia está ótima pra correr. E frente no seu Rio de Janeiro, né? Ademir, me fala aí. Como é que foi esse treino que rolou hoje? Qual que é a proposta da Olímpicos que você quer um dos embaixadores da marca? E o que a gente pode esperar lá pro Rio também, não só aqui em São Paulo? É, hoje foi um marco, cara. Foi um marco. Bacana o treino, né? Foi demais, foi demais. A gente... Hoje eu ainda não tinha visto, né? Ninguém fazer isso. A gente está no centro de São Paulo, né? Estamos no local especial, coração da cidade. E a gente teve a oportunidade de utilizar o tênis que vai ser o tênis oficial da Maratona de São Paulo. Primeira vez, né? Primeira vez. Eu tinha visto essa semana, né? E foi um... A ideia é que a galera já tenha o tênis no pé, já comece a entender, fazer esse teste do tênis, né? E essa é uma das ações pra gente divulgar esse Corre 1, que é o tênis principal da marca, né? Eu sou um dos co-fundadores, né? Co-produtores. Você ajudou a desenvolver, né? Exatamente. Ajudei na produção do tênis. Pô, foi muito bom, tá? Parabéns. É, o tênis está bem legal. E cada um, hoje, tem a ideia pra passar essa mensagem que o tênis é legal, que o tênis é bacana. Então a gente colocou a galera pra correr aqui em São Paulo. E, assim, falar em Maratona de São Paulo, né, cara? A gente pensar o que é da cidade, a gente está no ponto principal, que é o centro de São Paulo, né? O que a gente pensa com relação ao tênis, com relação ao Olímpicos? A gente tem a ligação, a marca tem a ligação forte com o Rio por conta da Maratona de São Paulo, a Maratona do Rio de Janeiro, né? Que é a Olímpicos é patrocinadora. E é bem provável que role algum evento da Maratona do Rio, alguma coisa... Algo parecido com o de hoje, né? Exatamente, algo no mesmo formato de hoje. E a gente empurrou lá e fazia a mesma coisa. Será que o tênis lá vai ficar tão bonito quanto o daqui? Cara... O ano passado foi espetacular, né? Foi espetacular. O ano passado foi um case, né? O Pride 2 estilizado, né? O Pride 2 estilizado. Esse ano eu vou te falar uma coisa, cara. Eu já vi, tá? Ah, eu quero ver, cara. Uma coisa, eu vou te falar, que tá mais legal que o ano passado, né? Eu gosto mais do corre do que do Pride, né? Sem dúvida. Eu também gostei muito mais. O corre é bem melhor. Eu acho mais bonito também. Então o tênis ficou mais bonito ainda. Então a galera aí pode esperar um tênis, assim, especial, né? Assim como esse de São Paulo foi. A galera que vai correr a Maratona de São Paulo, tu já pode comprar o corre ou o São Paulo pra correr a prova com ele? Já. Pra treinar, dá tempo de treinar aí, né? Já, já tem. Esse tênis, ele vai estar logo em breve na Centauro, na Baiar, logo em breve no site da Olimpos. E, bom, eu gostei muito e a grande maioria aí da galera, né? Eu só ouvi elogios de como ficou. Eu achei que ficou bem bonito. Parabéns por ter ajudado a construir o tênis. Ficou muito bom. Legal, legal. Tô orgulhoso aí. Agradeço a marca, né? De poder dar oportunidade, eu como corredor, né? Eu sou corredor, sou atleta, sou treinador, poder participar na produção do calçado. E a gente pensou no corredor brasileiro. E, cara, eu tô, assim, tô bem feliz com o resultado do produto. E te espero no Rio em breve. Estaremos lá. Vamos embora. Estaremos lá. Valeu. Para fechar esse evento, que foi espetacular, o sol já tá até saindo, vamos falar com quem manda na prova do marketing. Quem que é você mesmo? É com você que a gente tem que reclamar, que tem que elogiar, que no caso hoje é elogiar. É, reclamar eu te apresento a turma aí. Não, não, hoje é elogiar. Primeiro, parabéns, tá? Primeira coisa. Me fala um pouco do que foi esse evento hoje, o que a gente pode esperar do Olímpico Especiano, que já tá começando com o movimento para a Maratona de São Paulo, com o Corre 1. A Maratona do Rio em breve, o Bota pra Correr vai acontecer de novo. Fica à vontade. O que a gente pode esperar do Olímpico para 2020? Cara, pô, obrigado pelo espaço. A gente, de verdade, começou a construir no ano passado já uma jornada, um ecossistema de corrida, né? Que envolve treinões, envolve provas, maratonas, provas menores, desenvolvimento de tênis, a partir da cocriação com diversos especialistas, para de fato construir uma marca. com uma identidade brasileira, não só da porta da empresa para fora, mas chamar de fato a comunidade da corrida para dentro, para nos ajudar a desenvolver esses projetos todos. E aí a gente, ao longo de 2019, fez, por mais um ano, a gente patrocina a Maratona do Rio já desde 2010 e agora renovamos mais de três anos, mas senti a falta de uma prova numa cidade urbana mesmo, numa cidade que não tenha mar, que não tenha aquele estereótipo do Brasil que o gringo imagina das praias. e uma cidade que é apaixonada por corrida, né? A gente fala assim, São Paulo é a cidade do corre, né? De diversos corres, né? Da correria do dia a dia. O corre do dia a dia, né? É. Então, a prova veio para cumprir esse papel nessa jornada, né? De uma corrida mais urbana mesmo e para uma cidade que ama correr. Acho que isso também é uma coisa que, assim, a cidade merece uma maratona grande, valorizada, com patrocínio, com ativação. Então, hoje a gente começou a fazer o treinão da prova, que acontece daqui a um mês, mais ou menos, né? Então, já para começar a fazer o aquece, para começar a trazer as pessoas para o centro da cidade, conseguir parar o centro da cidade. Estrutura de prova hoje, né? É, bacana, cara. Puta, fiquei orgulhoso. Nem eu imaginava que a gente, né? Na melhor imaginação, a gente não conseguia imaginar que a gente poderia parar o centro para fazer esse evento. Tivemos o apoio da prefeitura, tivemos o apoio da ESCOM, que tornou isso viável, né? Então, e aí a lógica é sempre essa. A gente tem alguns grandes momentos, os nossos grandes momentos da maratona de São Paulo, a maratona do Rio e duas provas proprietárias que a gente vai fazer em lugares que a gente ainda vai anunciar, né? Uma em setembro, outra em novembro. Opa! Fica ligado nas redes sociais do Olímpicos. Vai, pode ficar ligado. E vão ser dois lugares incríveis, sempre com essa provocação da gente explorar a cidade, explorar o país, fazendo aquilo que a gente gosta, que é correr. Então, acho que é um pouco desse pano de fundo que tem por trás do que a gente pensa. Então, São Paulo, essa cidade urbana, né? A gente está na maratona da maior cidade do Brasil. O Rio de Janeiro é a prova dos sonhos, né? A prova que todo brasileiro sonha correr, né? Por pesquisas e tudo que a gente faz. E depois sempre duas provas para provocar as pessoas a sair dos grandes centros urbanos e conhecer o Brasil fazendo aquilo que ela gosta. Fazer algo diferente, né? Sai um pouco do óbvio. O Corre 1 ficou bonito, hein? Estilizado com a maratona de São Paulo. Parabéns. Obrigado. E o que a gente pode esperar com ele lá para o Rio? Vai ficar bonito assim também? Cara, está lindo o do Rio. Eu estava louco para mostrar. Tem a cara do Rio, né? Que eu acho que aqui a gente trouxe o preto como cor principal. Está aqui no pé, olha. Por ser uma cidade em que as pessoas gostam do preto, o Rio de Janeiro. O São Paulo é a cidade, né? Lembra muito do asfalto, né? É, tem um asfalto, é um urbano. E para o Rio a gente vai mais colorido, né? Vai feliz. Pode falar um pouco das cores ou é uma surpresa? Não, não posso. Logo, logo. Fica sabendo. Mas de verdade é um tênis que nos orgulha muito, porque a gente chamou 25 pessoas para co-criar o tênis junto com a gente. É, eu falei com a Ademir há pouco e foi uma das pessoas que participou. Ficou muito bom. O Edu, a Val, sabe? Tipo, de fato, cara, como marca brasileira, a oportunidade que a gente tem é de ouvir a comunidade e construir mesmo, colocando as pessoas, a comunidade no centro do pensamento. E eu acho que é isso que a gente está celebrando com o Corre aí. Parabéns. Obrigado. E em breve temos novidades, então. É isso aí. Acompanhe. Obrigadão. Valeu. Fim de papo, então. Mostrei aí o treino bota para correr São Paulo. Primeira vez que é feito na cidade. São vários lugares inóspitos que foram feitos. Com os tênis da Maratona de São Paulo, o branco, que é o mesmo que está no meu pé. Lado de cá é o lado de dentro. O pretinho, lado de fora, lado de dentro. Muito bacana a proposta. Valeu pelo convite. Olímpicos, espetacular. Vou testar o tênis. Quero correr com ele. A meia da Maratona aqui. Está no meu pé. Treinei com ele hoje. Vai voltar comigo para casa e vou fazer vários treinos com ele. Muito obrigado. Proposta espetacular. O tênis muito confortável. Em breve o review no canal. Beleza? E aí, gostou também? Quer que esse treino vá para a sua cidade? Manda mensagem para a gente. A gente manda para o Olímpicos. Quem sabe o Olímpicos não chega na sua cidade fazendo um treininho como esse. O que foi super bacana mostrando aí o Centrão de São Paulo. Gostou? Dá aquela mão na hora para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Alcançar mais e mais pessoas. Mostrar vídeos diferentes como esse. Proposta bacaníssima. Mostrar um evento com proposta de corrida. Um super treino. Deixe seu like no vídeo que é importante. Acompanhe nas mídias sociais. No Facebook, Instagram. Tudo é programa quilometrático para ficar bem fácil. Sempre com cá. Acompanhe também no Strava a nossa série de treinos do quilometragem sub 4 para a Maratona do Rio. Que é também rotacionada pela Olímpicos. Então, fica ligado. E até o próximo vídeo. Valeu demais, Olímpicos. Parte o Rio! Acompanhe também no Strava a nossa série de treinos do quilometragem sub 4 para a Maratona do Rio. Acompanhe também no Strava a nossa série de treinos do quilometragem sub 4 para a Maratona do Rio. Acompanhe também no Strava a nossa série de treinos do quilometragem sub 4 para a Maratona do Rio. Acompanhe também no Strava a nossa série de treinos do quilometragem sub 4 para a Maratona do Rio.